Ai meu Deus, oi amigos, tudo bom? Bom, você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família Imparcial Mãe do Cientista, uma família unida, sofrida, sempre é vencida, essa é a nossa família hoje, aqui no nosso canal, que tristeza. Bom, gente, recadinhos importantes aí, como vocês sabem, eu sou uma das embaixadoras da Centauro, então se você quer 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro, tá aqui embaixo o meu cupom Imparcial Mãe do Cientista e também eu sou patrocinada pela PixBet, então mude sua casa de apostas para a PixBet, a casa que aposta no Santos, aposta no canal Imparcial Mãe do Cientista e agora você vai começar a apostar na PixBet. Copia e cola esse link que tá aqui embaixo para fazer as suas apostas e eu me lasquei, né? Porque eu fui, apostei e falei, uuuh, legal, vou apostar, apostei no quê? No Santos. O que aconteceu? Santos perdeu. Cara, que devastador, né? Eu acho que assim, tava gravando agora também o meu pós-jogo para o Globo Esporte, que eu gravo aqui lá para o Globo Esporte também, e aí eu pensei, ah, eu tava toda assim, dessa maneira desastrosa que foi a partida, eu sei que os comentários vão ser, ah, e é só a segunda rodada, Isabel? Dane-se, porque não é só a segunda rodada do Paulista, é o terceiro ano que a gente tá inventando desculpa. Ah, tá pagando as dívidas, ah, tá se organizando, técnico novo, técnico novo, técnico novo. Já teve técnico alto, baixo, gordo, magro daqui, do sul-americano, português, técnico maluco, técnico de técnico retranqueiro, técnico ofensivo. Já teve técnico de todo tipo nesses últimos dois anos e pouquinho que a gente tá vendo. Não é o técnico, é a gestão, não sei se é a gestão. Claramente os reforços ainda, por isso que hoje vou falar mal dos reforços, porque eu vou falar mal de todos os jogadores que estavam em campo, mas não vou pesar ainda, porque eu acho que é muito injusto a gente pesar essa derrota aí no Mendoza, seja no Dodd, seja também no João Lucas, porque são jogadores que realmente acabaram de chegar. E aí eu vi os comentários, né, ai, nossa, por que não vender o Zanocelo, sei lá o quê? Eu realmente, realmente, assim, pegando esse tópico primeiro, eu acho que o Zanocelo é um baita de um cara bom, eu acho ele técnico, eu acho ele um bom jogador? Sim. Só que ninguém consegue ser bom nesse time. Ninguém consegue ter a calma de conseguir ser bom, de conseguir pensar um passe. Porque parece que é um Santos sempre jogando atrás do placar. Porque parece que o Santos tá sempre nervoso. Porque parece que o Santos tá sempre com esse temor psicológico. Tá sempre nervoso, não consegue finalizar uma bola. É um Santos que não perdeu para o Guarani, perdeu para um time regular, para não falar outra coisa regular, e se tiver torcedor do Guarani aí, um abraço. Mas, assim, não é um time estrondoso, vocês vão concordar que o Guarani já teve outros melhores times, que não conseguiu chutar uma bola para o gol. Então não é simplesmente, nossa, foi um jogaço do Guarani. Guarani fazendo uma temporada, uma temporada, tô olhando para lá, porque tem um bichinho que tá querendo vir na minha direção. Bichinho fica na sua. Bom, acho que é uma joaninha, mas claramente ela não deu sorte. Então, eu acho que, assim, eu julgo muito que vários atletas que estão no Santos podem dar certo. Eu acho que o Zutano Celo daria certo em outro lugar. Eu acho que o Lucas Braga daria certo em outro lugar. Porque são jogadores que jogando com um pouquinho mais de calma, podendo jogar e não sempre jogando na berlinda, sempre quase para cair, sempre, nossa, com o peso do time que nunca caiu, com o peso agora, que, assim, parece que toda a energia que veio da torcida, toda a energia que veio, de todas as homenagens que aconteceram no Santos, que a tragédia, tudo que aconteceu envolvendo o Pelé e tudo isso, parece que essa energia se transformou em peso. E o Santos não consegue jogar com tranquilidade um jogo da segunda rodada do Paulista. Como que você vai enfrentar um Grêmio? Como que você vai enfrentar o Palmeiras? Como que você vai enfrentar um Portaleza? Qualquer time da Série A. Me dá medo de enfrentar qualquer time da Série A hoje. Ah, você está sendo muito impulsivo, o vídeo passado, você estava feliz e agora você está triste. Sim, sou torcedor e torcedor é assim, torcedor é emocional. Se você quer um comentário racional, você liga a TV, você vai ver vários comentários totalmente racionais. E aqui é 100% emoção, porque esse jogo foi um lixo. E porque a primeira partida do Santos ganhou, mas também foi ruim. Claro que eu fiquei empolgada. Ali no estádio, homenagem do Pelé e tudo, fiquei super empolgada e ficaria de novo. Aquele jogo foi incrível. Estar ao lado do meu pai naquela homenagem de tudo que aconteceu. Só que não dá para apagar, porque o jogo foi uma porcaria. Então, cara, o que eu acho? Eu acho que a gente vai estar se pintando um clima extremamente difícil para o Santos esse ano. Falando aí, como a gente sempre faz aqui no canal, de uma análise de trás para frente. Depois eu vou pegar o iPad, que tem algumas anotações. João Paulo, tenebroso, né? Assim, ah, mas ele fez boas defesas. Sim, salvou, sim. Mas o fator dele, daquela união dele e Bauerman transformar... O jogo ficou horrível hoje por conta daquela primeira jogada entre João Paulo e Bauerman. O Santos tem dificuldade de virar jogos. Até o Odair falou isso na entrevista pós-jogo da primeira partida. Que ele até estava feliz que o Santos aí conseguiu virar o seu primeiro jogo. E logo, claramente, não teve nenhuma chance hoje de virar. É claro que, assim, é um jogo fora de casa, é um jogo sem a torcida do Santos. Mas é um jogo que sai exatamente do que o Odair está mais olhando. Que é o setor defensivo e que é a desgrama dessa bola parada do Santos. Então, assim, o João Paulo e o Bauerman e o Michael também. Eu acho que o Santos e o João Paulo com a zaga não fizeram um jogo bom ainda. Ok, só são dois jogos, mas foram jogos muito ruins. Foram jogos de falhas individuais grotescas. As duas do João Paulo, hoje, do João Paulo com o Bauerman ali. Eu não sei que diabos que eles tentaram fazer ali. O João Paulo errou, o Bauerman errou. Então, muito difícil. O sistema defensivo, até eu falei pra vocês, quando eu fui lá no treinete Bahia, o Odair ficou bem atrás do João Paulo, né? Pra ver esse time exatamente como o João Paulo vê. E, claramente, o João Paulo estava com um tapão, né? Mas, brincadeiras à parte. Ai, cara, muito difícil. Difícil porque o Santos acabou de vender, nem de emprestar o João. Que eu sempre fui contra. Fui contra desde o dia 1 a esse empréstimo. Tinha que dar possibilidade pro João. O Santos não dá pra ter um goleiro muito bom, um goleiro mediano, que é, hoje, o Vladimir. E agora, com essas falhas do João Paulo, você vai fazer o quê? Então, assim, parece que o roteiro... Tudo acontece com o Santos, né? E nas laterais, você simplesmente perde as opções. Um lado de lá, você tem o Lucas Pires, que eu gosto... Caraca, eu gostava pra caramba desse jogador. Fez bons jogos, fez excelentes jogos. Veja aquela estreia dele contra o Corinthians, sabe? Um jogador seguro, técnico. Cadê o Lucas Pires? Cadê o futebol de Lucas Pires? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas será que tá todo mundo nervoso? O que que tá acontecendo nos outros? Que parece que sempre tá todo mundo angustiado. É só a segunda rodada do Paulista. E parece que esse time já tá perdendo o campeonato, a Copa do Brasil, jogando a final contra o Corinthians. Não, não é. Porque se fosse, já tava 4x0, né? Como ano passado. E aí, do outro lado, você tem o João Lucas Pires. Bom, João Lucas, vou te dar esse crédito ainda, como eu falei, né? Crédito pros novatos. Então, aguarde, João Lucas. Sua hora vai chegar. E aí, no meio de campo, você não tem nada criativo. Você trocou o Zanocelo? Não. Bom, na verdade, você tira esse Zanocelo, coloca o Sandri pra tentar dar uma marcação melhor. Porque o Sandri melhorou muito o primeiro jogo. E hoje vão Santos que não teve criatividade, não teve marcação no meio de campo. Sandri, Dodd e... Não soltando. Sandri, Zanocelo... Sandro não existe. Sandri, Dodd e Zanocelo no meio de campo não construíram. Tanto que, de novo, você tem a saída do Zanocelo. E uma mudança total nesse Santos. Que daí você coloca o Angel, depois você coloca o Barbosa, depois você coloca o Juan. Parece aquele jogo da Sul-Americana do Santos, sabe? Que terminou com 73 atacantes. E nada se criou. Nada se cria. Então, hoje você fala, ah, beleza. Eu realmente achei que esse jogo fosse bom. Pega o Soteudo, tira o seu dedo no meio de campo. Cara, o Soteudo, ele cai pra ponta esquerda. Você brinca, ele cai pra ponta esquerda. Ele não caiu nem pra ponta esquerda, nem pra ponta direita, pra cima e pra baixo. E, cara, o Santos precisa do seu camisa 10. Porque é o jogador mais habilidoso deste time. Um jogo ruim até do Mendoza, que tinha ido bem no primeiro. Mas, bom, vamos concordar que a gente não tá falando de Seu Força ainda. Um jogo ruim, um jogo apagado do Marcos Leonardo. O Santos foi muito mal. O Santos foi horrível hoje em campo. Não tem discussão. Não tem. Até vou pegar aqui e ver se tem alguma discussão aqui, Zé. Vou ver se tem alguma coisa pra falar sobre as super anotações que eu fiz. Mas o que dói muito é que o banco também é muito difícil. Você vai colocar o quê? Balheiro? Camacho? Né? Felipe Jonathan não tá jogando. Mas, assim, tem o Messias que pode até entrar, mas... Luiz Felipe? Você entende? Eu acho que o pior de tudo é que você olha pro banco e você continua chorando. Hoje é um Santos que você não sabe o que tá pior. Seu o que tá dentro e o que tá fora. Então, cara, eu acho que, assim, é... Tô olhando aqui, mas só tudo que eu já falei pra vocês. Até o Lucas Missete colocou no Twitter dele uma... Ele escreveu uma coisa assim, que a última jogada que vai passando pra todo mundo e ninguém chuta, que parece muito o Santos realmente de hoje. Que é um Santos que não assume uma responsabilidade. O Santos tá sem um capitão, o Santos tá sem uma figura no ataque, o Santos tá sem uma figura defensiva, o Santos tá perdido. O Santos hoje não tem identidade. É isso. Esse foi o pós-jogo de hoje. Uma grandissíssima porcaria. E a gente espera que melhore. A gente espera que esse Santos reaja, porque... Pelo menos... Sei lá. Não sei. Mas, terceiro ano seguido disso, cara... Eu aguento. Não vou falar que eu não aguento, porque eu aguento. Eu vou estar aqui do mesmo jeito, mas... A gente merecia mais. Tchau.